Hoje eu estou em apenas um bloco do Ben 10 no Minecraft, porém nesse apenas um bloco tem vários novos Omnitrix. Sim, só vai ter Omnitrix novo, mas tem um problema, porque cada uma dessas ilhas é um desafio diferente pra eu passar, pra no final eu enfrentar o Vilgax Robô. Então bora lá que a nossa jornada vai ser bem difícil. Bom rapaziada, como eu tenho que derrotar o Vilgax que vai aparecer ali naquela ilha, já é bom começar quebrando os blocos, né? Até pra começar... Uuuuh, veio o baú, cara! Já que veio o baú, eu já vou aproveitar aqui e eu não consigo abrir, cara. Eu não consigo colocar bloco aqui do lado, eu tô com medo de eu quebrar e os itens caírem embaixo e eu caírem embaixo também, mas beleza? Oh, se liga galera, consegui já pegar meu primeiro Omnitrix, o Xambatrix. Cara, eu quero só ver como é esse Omnitrix aqui, né? Até porque, bom, vamos equipar e toma, Xambatrix. É um Omnitrix, mano, ele é bem diferente, ele é novo. Pra quem não sabe, esse aqui é o Omnitrix do CLT, galera. Então todos os aliens são trabalhador, isso vai ser bem engraçado. Mas infelizmente eu não posso me transformar em nenhum alien do Xambatrix. Até porque aqui na nossa lore, né, a cada XP é um alien do Ben 10 e eu tenho zero de XP. Eu quero só ver como eu vou conseguir um de XP. E o que mais me intriga é que ali tem o Ben 10, né, de supremacia alienígena, tanto que ele tá com o Super Omnitrix. Ali em cima tem a Gwen e aqui desse lado tem o Ben 10.000. Creio eu que cada um deles vai ser uma quest. E pra fazer a quest provavelmente vai ser batalhas ou alguns desafios. Então vai ser bom eu ficar mais forte mesmo. O único problema é que não veio nem madeira, galera. Pra eu, pelo menos... Ah, só porque eu reclamo e venho, hein. Agora que veio madeira, galera, eu consigo fazer o quê? Eu pego essa madeira aqui, ó, e faço isso daqui. Que aí pelo menos eu sei qual é o bloco do meio. Que no caso é o que fica em volta dessas madeiras. Aí eu posso ir aumentando a ilha, porque aumentando a ilha pode nascer mob, né? E nascer no mob eu consigo XP, então é bem de boa. Fora que ali tem umas vacas, tem ovelha, talvez eu consiga um de XP só com aquelas vacas e ovelhas. Antes de tudo eu só vou aumentar só mais um pouquinho aqui a nossa ilha, né? Bem marota, até porque nossa ilha tá bem pequenininha. E também como eu não tenho bloco, é óbvio que eu não vou conseguir chegar até a ilha do Ben 10, né? Pra ver qual vai ser a quest do Ben 10. Mas beleza, vamos então só pelo menos aumentar aqui. Que agora pelo menos a minha ilha já vai ter um tamanhozinho bacana, né? A não ser se eu ficar errando bloco aqui. Se eu errar bloco, complica. Mas ó, perfeito. Fechamos um quadrado. Bom, eu tenho uma mini estratégia, galera. Essa estratégia consiste, eu consegui madeira. Primeiramente eu vou fazer aqui uma crafting table. Como eu não sou bobo, eu vou deixar a crafting table aqui pra usar como chão mesmo. E agora eu preciso pegar só um pouquinho mais de madeira. Que vocês vão ver a minha estratégia aqui nesse apenas um bloco, galera. É uma estratégia que eu uso em todos apenas um bloco. É, mas só porque eu tô esperando madeira não vai vir nenhuma... Ah, vem. É, tem que reclamar, né, galera? Tem que reclamar pra vir, ó. Peguei aqui, ó. Duas madeirinhas. Eu falei que é só reclamar. Agora que eu peguei duas madeirinhas, o que que eu faço? Eu venho aqui e faço lajes. Porque com lajes, ó, o que eu ia gastar seis blocos, eu consegui doze. Ou seja, seis blocos a mais. Ah, o que eu ia gastar seis blocos, doze também. E agora com esses vinte e quatro blocos, galera, eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que dá pra chegar na ilha do Ben 10, mano. Quase certeza. Se não der pra chegar na ilha do Ben 10... Oh, eu só não posso desperdiçar bloco. É, só não posso desperdiçar bloco assim, galera. Porque senão também dá ruim, né? Não também dá ruim. Mas eu acho que vai dar pra chegar na ilha do Ben 10. E pra ver qual vai ser o puzzle da ilha do Ben 10. Primeiramente, galera, eu acho que eu vou voltar aqui pra minha ilha inicial. Eu vou fazer aqui uma espada mesmo de madeira. E eu vou tentar pegar um de XP derrotando essa vaca e essa ovelha. Ó, vamos lá. Peguei aqui, ó. Derrotei a ovelha. Não consegui um de XP. E a vaca caiu, galera. A vaca caiu. Ah, mano. Eu quero ver qual vai ser o desafio do Ben 10. Na real eu não vou ver... Não caiu não, a ovelha tá aqui atrás. Na real eu não vou ver o desafio do Ben 10 não, galera. Porque primeiro... Ó, tem até um porco aqui. Primeiro eu vou tentar conseguir um de XP. Porque se for um desafio difícil, eu só vou ir lá e perder, né? Então vamos aqui, ó. Derrotar aqui esse porquinho. Um de XP, por favor. Caraca, não deu um de XP, rapaziada. Então eu preciso aumentar mais a minha ilha. Então o nosso trabalho continuou. E dessa vez a minha missão era aumentar ao máximo a minha ilha. Pra ficar nascendo mais mobs e eu conseguir meu primeiro de XP. Prontinho, rapaziada. Eu consegui aumentar um pouco minha ilha. Só que ainda não tá nascendo nenhum mob. O bom que eu tô vendo é que logo aqui na frente já tem uma vaquinha, né? Então, ó. Tem duas vaquinhas dentro do carro. Não cai vacas. Beleza. Um de XP? Não, não consegui um de XP. Então, por favor, vaca. Consegui um de XP. Perfeito. Caraca, eu não sabia. Mas consegui um de XP. E agora que eu consegui um de XP, eu vou até limpar meu inventário, galera. Por que eu liberei o meu primeiro warning? Que no caso é o que isso, mano? O chama, galera. O chama é bombeiro, velho. O chama é bombeiro, galera. Que da hora, mano. E o bom que esse chama tem uns efeitos bem divertidos, galera. Tem uma força 3, regeneração 2, existência, existência ao fogo. Ou seja, é um alien até que interessante pra gente estar usando. Agora eu consigo ver qual vai ser o desafio do nosso parceiro Ben Tennis. Vamos lá. Olá, Crazy. Infelizmente, meu Omnitrix não está funcionando. E o Zomboso está pregando algumas peças. Poderia dar um jeito nele por mim? Zomboso? Pô, faz tempo que eu não vejo esse vilão. E o Omnitrix do bem não pegar é algo bem comum. É, bem. Já falei pra você aí, ó. Vê o seu super Omnitrix. Mas, beleza. Eu aceito o seu desafio. Meu Deus do céu, rapaziada. Fui teleportado. E aqui na frente já tá o Zomboso, galera. Uma coisa que eu descobri é que ficou de noite também. É, o Zomboso e noite combina, né? Ele é um palhaço. Mas já que ele é um palhaço... Toma aí, Zomboso. Tem o cavalo o quê? Isso, Zomboso. Ele é rápido, tá? Ele é rápido e ele é bem... Ele é um pouco forte, mano. Eu achei que o Zomboso seria um pouco mais fraco, cara. Sendo bem sincero. Sai de perto de mim, Zomboso. O bom que é a regeneração desse chama. É uma regeneração bem favorável. Toma. O problema é que eu não tenho mais espada pra bater nele. Eu vou tentar fazer algo. Sai. Sai, 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 Zomboso. Ai, beleza. Isso, agora ele não entra aqui. Já que o Zomboso não entra, o que eu vou fazer? Faço aqui uma crafting table, vai. Tem que ser muito rápido, galera. Na real, não tem que ser muito rápido, não, porque o Zomboso não consegue entrar aqui, mas é sempre bom ser um pouco rápido, né? E agora, galera, eu vou fazer aqui, literalmente, duas espadas de madeira, né? Eu consigo fazer duas espadas de madeira e prontinho. Se uma quebrar, eu já consigo usar a outra pra enfrentar o Zomboso. Vem aí, meu parceiro, Zomboso. Tome, tome. Caraca, até com força 3 é difícil derrotar ele, mano. Beleza, vamos lá, Zomboso. E... Caraca, ele é forte, galera. Ele é forte. Ele é forte. Nossa. Mas beleza, ele quebrou uma espada. Caraca, Zomboso. Quanta vida. Que isso, moleque. Ele tem muita vida, mano. Quebrou outra espada, velho. Meu dedo já cansou de bater no Zomboso, mano. Meu dedo cansou. Vamos tentar colocar ele com fogo, mas pelo que eu tô vendo, ele não tá pegando fogo. Galera, se eu não comer, vai dar ruim aqui. Se eu não comer, vai dar ruim aqui. Se eu não comer, vai dar ruim aqui. Floda de fogo. Floda de fogo. Se eu não comer, vai dar ruim. Se eu não comer, vai dar ruim, galera. Se eu não comer, eu não regenero. E o Zomboso vai me derrotar. Caraca, esse Minitrix aqui não é tão forte, galera, pelo que eu tô vendo. Até porque eu tô tendo um pouco de dificuldade com o Zomboso. Porque ele é um dos vilões mais fracos do Ben 10, mano. Mas vamos lá, Zomboso. Apanhe um pouco. Tome, tome. Caraca, molecote. Ele tá realmente muito forte, mano. Ele tá muito forte, o Zomboso. Eu vou ter que combar muito ele. Caraca, quanto de vida esse bicho tem, velho? Sai daqui. Nossa senhora, mano. Eu achei que ele ia ser muito fácil, galera. Eu jurava que ele seria muito fácil, porque... Ué, o Zomboso, cara. Ele não é um Arnie tão difícil assim. Não, Arnie não. Um vilão tão difícil assim. Beleza, Zomboso. Vamos lá, meu rei. Vamos lá, meu rei. Consegui derrotar o Zomboso e consegui 30 de XP, galera. Com esse 30 de XP, eu acho que eu liberei todos os aliens em Submitrix. O Quatro Braços, que no caso aqui, ó, é Construtor. O Diamante, que não sei o que que ele é. O Insectoide, que eu acho que é Entregador. O Aquático, que... O que que o Aquático é? Eu não sei, galera. O Ultra-C, que é do C-Dex. O Massa Cinzenta, eu também não sei o que que ele é. Nossa, é muitos aliens, galera. É muitos, é muitos, muitos aliens. É muitos aliens. Bom, completei a missão. Por isso ele é portado de volta e vamos ver o que que o Ben tem pra falar pra nós. Vamos lá. Muito obrigado por ter derrotado o Zomboso. Como recompensa, pego o Omnitrix alternativo. Hum, o Omnitrix alternativo é o Alter-Trix, galera. Pelo que eu vi, ele tá bem aqui, cara. Opa, vamos equipar ele e toma. Alter-Trix. Como eu tenho 32 de XP, eu posso estar utilizando todos os aliens desse Alter-Trix, né? Que no caso, tem o Chama, né? Que ele é bem fortão. Esse Chama é bem musculoso e tal. Tem uma força muito forte. Tem aqui o Quatro Caminhos, que no caso é o Quatro Braços, só que ao invés de ser guerreiro, ele é um pacifista. Mas mesmo assim, ele é bem poderoso. E uma coisa que eu gosto do Quatro Caminhos é a regeneração, galera. Olha, ele tem uma regeneração bem forte. Tem aqui o Carbonate, né? Que no caso é o Diamante. E ele não é tão forte, pra ser bem sincero. O Scaramujo. O Colossus, que é o besta. Eu acho que o Colossus é o besta. Eu tenho quase certeza que o Colossus é o besta. Ultra-M, que é a caixa. É pra ser o... Uma... Era pra ser o Ultra-T. Tem o Camodragon. Eu não sei qual é o Camodragon, pra ser bem sincero. Esse Wissok aqui é o XLR8. Temos também o Nocturno. Ah, esse é o besta, galera. Esse é o besta. E por último, o fantasmático, que é esse Nightmare. Não sei nem por que é Nightmare, mas ele tem um poder bem forte, galera. Então é bom nem utilizar ele. Bom, completamos aqui a missão do Ben 10. Esse Ben 10 aqui, no caso, que é o Ultimate Alienígena, né? Que é a Supremacia Alienígena. E agora, a próxima puzzle é a da Gwen. Só que eu não tenho bloco pra ir pra Gwen. Então, o que eu vou fazer? Como eu já tenho um Aliens que é rápido, eu vou virar esse daqui, que é o Wissokker. Que, no caso... Nossa Senhora. É, no caso, é o XLR8. Porque olha como esse XLR8 quebra, galera. Tipo, é um absurdo. É literalmente um absurdo. E eu vou conseguir ir pra próxima ilha muito rápido. Será que eu peguei um novo Omnitrix? Ah, não peguei. Aqui veio o baú, eu achei que ia pegar o Omnitrix. Mas eu não peguei, não. Ô, tristeza. Mas como vocês viram... Nossa, ele é muito forte. Que isso. Que isso, moleque. Que Alien roubado, galera. Que Alien roubado. Ia ficar quebrando até vir umas pedras, né, galera? Porque aí eu posso ir na próxima com espada de pedra, né? Ao invés de eu passar esse perrengue que eu passei com espada de madeira, eu posso tentar fazer uma espadinha de pedra, né? Tem que só tomar cuidado pra quando vem a pedra. Mas até agora, ó. Tô quebrando muitos blocos. Quebrei quase 200 blocos e não veio pedra ainda. Cara, eu acho que eu vou conseguir ir pras duas ilhas direto, mano. Seja da Gwen, seja do Ben 10.000. E eu não vou ter pedra, tá vendo? Caraca, eu real não vou ter pedra. Eu vou ter bloco, mas eu não vou ter pedra. Ô, tristeza. É, galera. Vou desistir da pedra, desistir. Eu posso fazer... Ah, não. Por que eu fiz isso, galera? Ah, mano. Eu queria completar esse desafio inteiro sem ter caído nenhuma vez, né? Mas acontece. Tá, pelo menos eu peguei pedra. Eu tô bem chateado, pra ser sincera, porque eu realmente queria terminar esse desafio sem cair nenhuma vez, né? Mas apenas um bloco crazy e sempre eu vou cair. Tá, então o que eu vou fazer? Vamos fazer aqui duas espadas de pedra. Perfeito. E eu tenho muitos blocos, muitos blocos. Então, cara, eu poderia ir lá voando, né? Mas é apenas um bloco? Eu quero seguir a jornada do apenas um bloco de fazer no ponte, né, galera? Vamos lá. Aproveitar que eu tô com um alien bem rápido. Eu quero seguir a linha de fazer ponte. Vou até fazendo aqui, ó, o Butterfly Click, que eu vou fazer bem rápido aqui, ó. Mas eu poderia ir voando, né? Até eu não sei porque eu não fui voando, mas vamos lá, né? Ó, cheguei aqui na ilha da Gwen. E vamos ver qual é a boa pra nós. E aí, Gwen? Crazy. O robô 77 está atrás do Omnitrix e ameaçando várias pessoas no deserto. O derrote que eu irei tirar é uma boa recompensa. Hum, Gwen, uma boa recompensa eu gosto, hein? Então vamos lá. Opa! Estou no deserto. E o 77 já tá bem ali. Eu vou tentar limpar meu inventário antes, que eu não vou enfrentar usando esse alien aqui, não. Eu quero estar usando... Uh, quatro caminhos. Vamos lá. De quatro caminhos pra cima do 77, galera. Toma. Toma. Quatro caminhos ele é bem poderoso, galera. Ele é bem poderoso mesmo. Ele não é tão forte quanto um quatro braços. Até porque, tipo, ele tem força quatro, mas o sete caminhos, galera, tem uma regeneração muito boa. E esse 77... Ah, ele tá me atacando sim, mano. Ele tá me atacando sim. Deve falar que o 77 tá desistindo de me atacar, moleque. Que isso? Espero que ele tome muito dano, mano. Até porque eu tô com espada aqui e não tô deixando nem encostar em mim, cara. Que isso? Ele tá sendo combado pelo quatro caminhos, pra ser bem sincero, mano. Toma. Toma, toma. Caraca, quebrou a espada. Ele tá usando poder, hein? Agora ele tá apelando, hein? E derrotei ele. Pode apelar o quanto for, que o quatro caminhos é muito poderoso. Ufa, voltei para o nosso mundo, né? E aí, consegui completar o seu desafio. Qual a boa? Muito obrigado, Crazy. Você é meu herói. Como prometido, o seu presente está atrás de mim. Atrás de você? Mas atrás de você não tem... Ah, um novo mini tricks. Esse daqui eu não conheço. Deixa eu até limpar aqui meu inventário. Carioca tricks criatunado? Hã? Dolly? Que isso? Oxi. Tá. Tá. Autotune. Tá. Beleza, né? Beleza, beleza, galera. Sequestro. Que isso? Cara, acelerar. Tá, esse mini tricks eu não conhecia. Mas muito obrigado, Gwen. Gostei muito do seu mini tricks. E concluímos mais um desafio. Bom, o único problema é que o próximo é do Ben 10.000. Isso me dá um pouco de medo. É por isso que eu vou até virar aqui, ó. O acelerado aqui no caso, né? Vou fazer uma picareta de pedra. Na real, não consigo fazer picareta de pedra. Mas eu vou pegar aqui a pedra. Ih, galera. Eu precisaria de uma picareta de pedra, hein? Não tem como fazer desse jeito aqui, né? Eu vou tentar fazer uma maior nobice do Minecraft. Mas não tem como, né? Não tem como, galera. Ô, meu Deus do céu. Eu perdi o que eu poderia ser uma grande arma. É, não acontece, galera. Acontece. Agora eu fiquei até abalado. Porque eu queria enfrentar, talvez, o próximo desafio com uma espadinha melhor, né? Mas beleza. Já que eu não tenho... É, na real, dá pra enfrentar com uma espada melhor, galera. Dá pra enfrentar com uma espada bem melhor o nosso próximo desafio agora. É só eu chegar aqui, ó. Lanço uma fornalha. Deixo aqui esquentando. E enquanto esquenta, vamos pra ilha do bem 10 mil, né? E aí, quando eu chegar lá, eu só volto e pego os minérios. Cheguei aqui na ilha. Vamos voltar pra ilha inicial. Vou pegar aqui os minérios. Que, no caso, era só duas que eu precisava. E já era. Tá feito a minha espadinha de ferro. Vamos guardar aqui meus itens. E perfeito, galera. Vamos ver qual vai ser o desafio do bem 10 mil. Crazy, Vilgax voltou para se vingar de mim. Porém, infelizmente, eu preciso derrotar outros inimigos mais poderosos. Poderia fazer essa boa pra mim? Cara, um inimigo mais poderoso que o Vilgax eu não conheço. Só se for a Gregor, Kevin11, sei lá, ou o Miniverse Supremo, não sei. Mas, mano, é o Vilgax, bem 10 mil. Dá uma segurada, cara. É claro que eu aceito, meu rei. Nossa, galera. Temos um problema. Porque ali tem o Vilgax e aqui tem um robô, cara. Nossa, temos um problema. Eu vou ter que escolher um alien muito forte pra isso. Ó, vamos tirar esse daqui. Vou pegar o Carioca Trickstunado. Será que tem o Ernomossauro? Se tiver o Ernomossauro... Loiro Pivete, mano. Meu Deus, quem é Loiro Pivete, cara? É o Feedback, mano. Que isso? Tá, eu quero ver o Ernomossauro, mano. Se tiver o Ernomossauro, aí eu vou ficar feliz, galera. Criamante. É, não. Criamante tem regen, mas não. Atividade. Que isso, cara? Atividade... Meu Deus, nevou. Ah, mano, cadê? Eu acho que eu não vou ter o Ernomossauro. Assalto Aranha. Tem regen, hein? Tem regen e força 5. Dá pra dar ali, dá pra dar ali de Assalto Aranha, galera. Eu vou enfrentar esse... Meu Deus, já tá os dois aqui, né? Já tá os dois aqui. Tá, eu vou tentar enfrentar primeiro o robô, porque aí o robô não me acerta. E se juntar o robô e o Vilgax, aí dá ruim, né, galera? Aí vai dar totalmente ruim, mas esse robô aqui... Opa, derrotei o robô. Nossa, muito bloco de ferro. Isso é bom. Isso é muito bom. Agora vem a Vilgax, é você. Vem a Vilgax, que agora é você. Calma, pega rápido. Boa. Nossa, beleza, Vilgax. Ataca aí, Vilgax. Ataca aí que você não vai arrumar nada com uma cacaranha aqui do Carioca Trix, meu mano. Toma aí, toma aí. Beleza. Nossa, o regen muito bom, cara. Se bem que eu tô achando esse Vilgax não tão muito forte, cara. Talvez tenha... Não, ele tá começando a ficar mais forte. Talvez tenha uma pegadinha por aí, mas ele tá começando a dar trabalho, galera. Tá começando a arrancar a vida, né? Eu nunca subestime o Vilgax, galera. Não se subestima, Vilgax, mano. Eu acabei de cometer um erro de juvenil, mano. Não se subestima nunca o Vilgax, velho. Vamos lá, então, Vilgax. Cara, e o pior é que o Vilgax deve ter muita vida. Que o Vilgax não seja suficiente. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Foi o suficiente porque eu sou o portador do Carioca Trix, mano. Ninguém pega o Crazy. Ninguém pega o Crazy. Estou de volta e bem 10 mil. Foi difícil, mas eu consegui, cara. Qual vai ser a boa? Muito bem, Crazy. Pegue seu novo Omnitrix e vá para o desafio final. Hum, é verdade, galera. O desafio final, cara. Beleza, então bem 10 mil. Cadê meu novo Omnitrix? Ah, está... Milion Trix. Omnitrix do milho ou do melhor? Aí vai de vocês. Bom, esse Omnitrix é muito bom, galera. Muito, muito bom mesmo. Mas antes eu vou dar uma arrumada no meu inventário, cara. E eu também... Meu Deus. Está ali, galera. O Vilgax robô. O Alien V, que no caso é o Vilgax. Alien V de Vilgax. Que isso, moleque. Tá, meu objetivo vai ser... Meu desafio final é ele, cara. Que isso, mano. Vamos limpar meu inventário aqui, galera. Eu vou precisar de comida para enfrentar esse bicho, mano. Eu vou enfrentar de comida porque senão não vai ser o suficiente, velho. O bom é que eu consegui muitos blocos de ferro. Porque esses muitos blocos de ferro... Eu vou fazer várias espadas de ferro, né? Aqui, ó. Faz aqui espadas de ferro e toma. Consegui fazer muitas, muitas espadas. Muitas espadas. Mais do que o suficiente vai estar ótimo. Melhor sobrar do que faltar, né? Bom, vamos aproveitar e pegar também aqui, ó. Minha comida. E agora eu vou equipar meu Omnitrix. Que no caso só tem quatro aliens. Mas esse Omnitrix é muito forte. Tem primeiro quatro braços. Que é muito poderoso. Mas não vou usar ele. Tem o Besta. Que, bom, ele é cego. Então não tem como eu usar. Tem o XLR8. Que é muito rápido. E por último tem o Milion. O Milhor. Que no caso é tipo um Alien X, galera. Ele é muito forte. Você tem que olhar as vidas, cara. É muita vida. Então eu vou com ele pra enfrentar esse Vilgax. Isso é óbvio. Oxi. Ah, não. O que que acontece? As vezes eu esquentar a espada. Oxi, eu nunca vi isso. Cara, eu quero ver o que que vai virar. Oxi, Pepita. Que aí? Ah, mano. Tá, eu fiquei triste, galera. Vamos lá, vai. Vamos voando. Porque com o Vilgax eu não vou pôr ele de bloquinho em bloquinho, não, galera. O Vilgax nunca tá de brincadeira, não. Mas esse meu Alien é bem forte. Vamos, toma. Nossa! Que isso? É um tapa, moleque. Que isso? Que isso? Eu derrotei o Vilgax com um tapa. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Pô, eu vou embora. Eu vou embora. Desisto. Desisto. Desisto.